Fala galera, beleza? Robert Murphy na área, você está tentando play, bora de vídeos, bora de dicas, bora de gameplay, barras dicas hoje no canal. Galera, estou trazendo aqui para você uma dica muito quente, galera, muito quente mesmo, uma dica fenomenal, uma dica que eu olhei na internet aí, procurei antes de estar trazendo aqui, pesquisei. Por que galera? É uma dica que finalmente, eu não vi em lugar nenhum, tá? Eu não vi essa dica em lugar nenhum, como eu disse, eu pesquisei, procurei, não vi essa dica em lugar nenhum, mas o canal Tentando Play tem o orgulho e o prazer de estar trazendo aqui em primeira mão essa dica e também eu compartilhei ela com alguns amigos aí, que eu espero que também cheguem a fazer conteúdo sobre ela e dá uma forcinha para esses canais aí. canal do Tia aí que vai estar dando uma olhada aí, fazendo aí se tudo der certo lá e ele gostar da dica, tá? Mas se ele não fizer também, não tem problema, dá uma olhada no trabalho dele, um cara que está fazendo um trabalho excepcional em Lords of the Fallen, ele está passando dicas, tutorial passo a passo ali de coisas para você estar descobrindo lugares de itens, pegando certos itens, como fazer, tá? Então vale demais. Bom galera, o que que acontece? Não esquece se inscrever e compartilhar, ajuda a gente a chegar cada vez mais longe aí galera, eu sou Robert Murphy e você está entendendo o que galera, ó, já sabe né? Bom, é... Eu estou trazendo o Farm Supremo, sem falar, sem mais nada, sem falar mais nada, Farm Supremo, você vai farmar, escolhe as umbrais e ainda vai estar farmando as suas almas ali tranquilamente. Bom, primeiro de tudo, se você tiver como, é, eu estou level 161, se eu não estiver enganado, 161, beleza, não tem problema, você pode fazer isso em qualquer level, tá? Essa dica aqui é para você que está em qualquer level, tá bom? Qualquer level que você tiver, se você já tiver chegado aqui, que é o Campanário, tá? Você vai no Campanário, tá bom? Então, essa área aqui, ó, onde todo mundo, o jogo gira aqui em torno disso aqui, do Campanário. O Campanário é o lugar onde você vai chegar aqui fácil, porque você vai ter visto vídeo em outros lugares, dicas diferentes já por outros canais e vai chegar aqui rapidão. Galera, acontece que tem umas formas de farmar, onde você farma bastante almas aqui, ou farma, é, escolhe as umbrais correndo riscos lá fora. Mas eu vou te trazer uma forma, onde você vai estar farmando escolhe as umbrais, também vai estar farmando os inimigos, né, ou seja, as almas. E de uma forma, galera, que você não vai estar usando glitch, né, bugs, você vai estar usando a mecânica do próprio jogo, que é algo que não teria porquê eles estarem corrigindo. Eles podem até chegar a nerfar, mas corrigir não tem porquê, a não ser que eles queiram, é, prejudicar os players, os próprios players, porque é uma mecânica do jogo, tá bom? Então já fica aí a dica, eles não precisam corrigir essa dica que eu vou estar passando. Então, pode acontecer, porque afinal de contas, ele, é, os desenvolvedores podem, sei lá, né, ficar com a virada pra lua e falar, não, vamos, vamos tirar isso aí. Só que aí eles vão estar se prejudicando, porque vão estar estragando alguma mecânica do jogo, que eles já colocaram, o que não é nada de duvidar, mas, é, vai estar prejudicando, porque como eu disse, é uma mecânica do jogo, que é utilizada em alguns bosses também, então, se eles tirarem essa mecânica, eles vão estar dando um tiro no próprio pé. Bom, dito isso, eu digo pra você, se inscreve, compartilhe, ajuda esse vídeo a chegar cada vez mais longe, eu quero ver esse canal aqui passados no inscritos. Galera, contando com vocês, galera, pô, vale a pena, vale a pena, tem vídeos, tem bons vídeos aí, dá um pulinho no canal, dá, dá uma chance pro canal, o canal é pequeno, mas, se você ajudar, ele vai chegar muito longe aí, só depende de você. Bom, eu já limpei a área aqui, mas vocês já sabem, aquele farmzinho aqui, derruba o maluco lá embaixo, chuta o daqui, tá, mata o daqui, não mexe com aqueles que estão lá, ó. Opa, peraí, 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 né, tá, 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 fora da hora. Vocês vão matar os inimigos lá, beleza, não tem problema, ela faz parte da estratégia do, do farm, né, porque é ela que gera as escolhas. Bom, galera, e também, se você tiver sorte, você pode ser que ganhe o troféu, eu não sei, porque eu já tinha o meu, mas como é sem glitch, né, sem bugs, é, como eu disse, uma mecânica do próprio jogo, e ela não cai no abismo infinito, tá, ela não vai cair no abismo infinito, então, já pode tirar o cavalinho da chuva, você vai ter, você vai ter que enfrentar ela, só que eu vou te mostrar de um jeito aí que talvez, mano, você vai falar, caraca, mano, essa, essa vale a pena, por quê? Você vai ter fortes emoções durante esse farm, sim, você vai ter chances de bons itens, sim, e também, né, ali, de tá ganhando suas almas pra tá upando seu personagem. Bora lá? Vocês viram que ela já tá ativa, vocês vão em pauzinho, isso que eu já falei, vão matar os daqui de baixo que eles atiram os negócios. Vocês vão subir aqui, galera. Quando ela aparecer, vocês vão subir nessa escada e vão ficar aqui, ó, nessa altura. Eu não sei se ela veio atrás, porque eu pulei lá de cima, né, e eu subi lá pra voltar pra falar com vocês e fazer esse vídeo. Bom, ela vindo ou não, ela veio, só não sei onde ela tá, ela tá aqui em cima ou tá lá embaixo? Se ela tiver aqui em cima, eu não posso terminar de subir. Ela tá do outro lado, preso? Brincadeira, né, ó. Não, ela tá ali, ó. Essa é nova. Isso não tinha acontecido comigo ainda, porque eu não tinha feito essa parte assim. Por quê? Porque eu não tinha, eu tinha gravado, né, eu já fiz uma versão desse vídeo aqui, completo. Só, é, ele demorou muito, muito mesmo, porque eu tive que fazer do começo, né, e aí tem um tempo pra ela aparecer. Aí eu limpei os inimigos que atiram projéteis de longe, são os maguinhos, tá? Eu aconselho vocês a fazerem isso também, então. Matarem os maguinhos. Bom, a gente pode descer ou subir. Aqui em cima ela tá sugando a nossa vida. Então a gente desce. E já toma cuidado, porque ela vai vindo. E nessa hora, ó lá, ela veio. Bom, galera, mesmo que falhe aqui comigo por algum motivo, né, subam até aqui, ó. Beleza? Deixa esse último degrau ali, sem subir. Ela tem que tá lá embaixo, tá? Ó, ela tá lá embaixo, ela travou lá embaixo, não sobe de jeito nenhum pra fazer o que precisa ser feito. Sobe de vez, mas fica aqui na beiradinha da escada pra esse, ó, descer. Vocês vão apertar o X. Beleza? Simplesmente assim, ó. Beleza? Ó, vocês viram ali? Ela caiu, certo? De primeira não deu certo? Mas de segunda aí, ó. Mostra pra eles aí como é que é, ó. Viram? Bora de novo? Vamos lá? Faz mais uma. Isso, minha garota. Bora? Mostra pra nós. Você tá me tirando. Bom, agora aqui, ó. Ó, prestem atenção. Se ela fizer isso, vocês vão descer, tá? Porque ela ficando aí, ela não vai sair. E se sair, ela vai começar a puxar a vida do seu personagem. Vocês vão descer. Contanto que vocês não tomem nenhum golpe, vocês não morrem, tá, galera? Então, ó, vocês vão descer. Ela vai ficar um tempo lá em cima. Vocês têm uma opção. Vocês podem ir até ali e ficar esperando. Ela vai... Quanto mais longe da escada você tiver, mais rápido ela desce, tá? Se ela não descer, vocês vão fazer isso aí e tal. Cuidado que ela, às vezes, ela se joga lá de cima e cai em cima de você ou próxima a você. Se ela fizer isso, vocês vão dar a volta na escada, fazendo o esquiva, tá? O rolamento, tá? O rolamento, tá bom? E vão voltar pra escada. Vão subir a escada, vocês viram? Ó, ela desceu. Desceu, sobe rápido. Acelera o botão aí, ó. Beleza? Subam até o terceiro... Aqui, ó. Aqui já funciona também, tá? Nessa reta aqui. Só que aqui tem uma chance dela acertar vocês. Então, é por isso que eu fico aqui, ó. Ficando aqui, é só esperar. Se ela não fizer, vocês sobem. Fica na... Não andem, só subam. Terminou de sair da escada, ó. Terminou de sair da escada, fica aí parado. Não aperta nada, porque senão volta, se for o caso, ó. Pra ficar bem pertinho aqui e já descer, ó. Fica aí, ó. Não... Às vezes, ela não toma dano, tá? Então, é só repetir o processo, tá bom? Sai de perto da escada, porque ela vai sugar a vida. Se vocês tiverem esse arremessável... Ó, cuidado. Ela foi malandra, ela pulou lá de cima, entendeu? E nessa hora, vocês têm que estar espertos. Vocês vão subir de novo, que nem eu fiz aí, ó. Ó, vocês estão vendo a vida dela? Já era, já era. Mesmo que não dê certo aqui, por algum motivo, comigo. Vocês já vão saber o que fazer e como fazer. Então, já sabe. Já fica a dica aí. Se inscreve, compartilha. E ajuda o vídeo a chegar cada vez mais longe aí. Porque, rapaz... Olha, eu descobri isso aqui. Um brasileiro passou à frente dos caras aí lá de fora. Porque, geralmente, é os caras lá de fora que faz. E depois, os brasileiros dão uma copiada, tá ligado? É, moleque. Mas eu não vi, eu tô falando sério. Eu não achei em lugar nenhum. Ninguém fazendo assim, tá? Se já tem vídeo antigo, não adianta gravar agora e dizer que já tava gravado, não sei o que. Já postado. Me mandem aí que eu vou ter o prazer de estar assistindo e retratando esse daqui. Ah, retratando assim, né? De falar que tu é o primeiro. Mas a dica tá aí, cara. A dica... A dica... Não, fenomenal, cara. Vocês vão farmar a escória. Vão matar os inimigos também, tá? Porque, no meu caso aqui, tá aparecendo poucos. Mas, na outra gravação, tinha aparecido bastante. Como eu disse, eu já tô gravando pela segunda vez. Essa segunda vez, já tá ela ativada. Se ela demorar muito, é só subir, que nem eu falei. Ela vai vir, vocês descem, ó. Se ficar na escada, só descer, ó. Vocês nem fazem mais nada. Aí ela desceu. Ela tá nessa gravação aqui, pra morrer, ela tá demorando mais. Na outra, ela morreu rapidão. Ó, cuidado que ela pode cair lá de cima, que nem aconteceu agora há pouco. Já deixo um presentinho aqui. Se você estiver aí. Ó lá. Morreu? Parece que morreu. Morreu, galera. Morreu, tem alma ali e eu não tinha... Cadê o resto? Ah, tá aqui. Boa, morreu. Olha aí. Aí, galera. Beleza? Já sabem, não esquece de se inscrever e compartilhar. Ajuda a gente a chegar cada vez mais longe. Eu sou Robert Murphy. Você está me tentando play, galera. Um abraço, ó. Aí vocês ficam... Ah, tá. Antes de terminar o vídeo. Aí vocês ficam farmando os inimigos. Até aparecer. Cuidado que parece que mexeram no tempo dela. Eu não tenho certeza nessa parte. Porque ela tá aparecendo mais rápido. Pelo menos comigo aqui. Ela me deu a sensação de estar aparecendo mais rápido, tá? Eles vão farmando os inimigos aí, ó. Se estiverem esse arremessável, vai ser mais rápido. Se não, não tem problema. Pode ser até sem arremessável. Como vocês viram aí. Ela vai morrer pelo dano de queda. Beleza? Pela mecânica do jogo. Própria mecânica do jogo. Como eu disse. Se eles nerfarem isso. É um tiro no pé. E aí já... Não é minha culpa. Né? Aí já não tem nada a fazer. Eu sinceramente digo que se eles nerfarem isso. Eles vão estar perdendo jogadores. Porque tem bosses que dá pra derrotar com dano de queda. Pra nerfar daqui. Eles vão ter que mexer em coisas a mais. De outros lugares. Mecânicas do jogo. Sendo usadas no próprio jogo. Contra o próprio jogo. Então. Fica ao critério de cada um. Quer usar o bug. Que a galera ensina. Não tem problema. Eu não tenho nada contra. Tem muitos jogadores 700. Livros 600. 700. Lá lá. E tá. Tá. Que usaram. Então. Não vejo porquê. Eu não usei. Não quis usar. Eu busquei formas de estar upando aí. Até que descobri essa. Já descobri outras. Que também usei aí. Mas. Não foram tão relevantes quanto essa. Porque essa daqui. Você pode usar em qualquer level. E mesmo sem atacar ela. Você vai matar ela. Como vocês viram ali. Ela morreu sozinha. Claro que teve aí. Um pouquinho de ajuda. Dos arremessáveis. Mas vocês viram que o dano real. Não fui eu que causei. É. É isso aí galera. Não esquece de se inscrever e compartilhar. Ajuda a gente a chegar cada vez mais longe. Eu sou Robert Morph. E vocês estão tentando play. E é. Meu muito obrigado a todos vocês. Até mais. Fui.